Olá gente, vou mostrar para vocês aqui o centro de nossa cidade de Irecê, algumas ruas aqui do centro de Irecê Então vamos acompanhando aí, vamos acompanhando esse vídeo aí para você ficar conhecendo Você que ainda não conhece aqui nossa cidade, nossa grande Irecê, você vai ficar conhecendo a partir desse momento Então acompanha aí, vamos até o final desse vídeo, então vem comigo Já vou entrando aqui nessa rua aqui à esquerda É ali dando essa carona para você ficar conhecendo a cidade de Irecê Cidade de Irecê é conhecida como a capital do feijão, no passado produziu muito feijão Aqui tem um comércio muito forte Aqui a região de Irecê É composta de mais de 20 cidades E aqui a cidade de Irecê recebe essas pessoas desses municípios diariamente O pessoal vem fazer suas compras, muita gente também dessas cidades vem trabalhar aqui em Irecê Inclusive eu mesmo moro ali na cidade de Lapão, trabalho aqui em Irecê E assim é muitas pessoas, são muitas pessoas que fazem o trajeto dessas cidades até Irecê diariamente Tem outras ruas e avenidas aí muito mais movimentadas do que essas que eu estou passando Aqui é o ponto de Itá, que é o ponto de Itá, que é o ponto de Itá e vai para as cidades Cidade de Ibipeba, Lapão, Barra do Mendes, tudo pega carro aqui nessas mediações Ibite Itá, Barro Alto E muitas outras cidades, até cidades aí da Chapada Diamantina vem aqui para a cidade da Irecê Aqui tem mais esse outro ponto de ônibus aí, olha Ônibus Vans Que vai para outras cidades aqui de nossa região E aí tudo, pessoas dessas cidades que vem fazer suas compras aqui em nossa Grande Irecê Então vamos aí, acompanha esse vídeo aí Para você ficar conhecendo aqui algumas ruas do nosso Irecê Algumas ruas e avenidas Marcos Gaspar Certão Baiano E é isso aí, demonstrando aqui a nossa Irecê Então você ainda que não é inscrito em nosso canal, inscreva aí Para nos fortalecer e nós mostrarmos mais e mais aqui de nossa Bahia É o sertão da Bahia sendo mostrado para o Brasil e o mundo Muitas lojas Aí você viu uma loja de tratores aí, implementos agrícolas aí à direita atrás Mas tem outras aí Tem uma avenida muito extensa ali Que tem muitas casas comerciais Muitas autopeças Vamos que vamos aí Dando uma volta aqui por Irecê Aí a frente está também uma praça muito famosa aqui Conhecida como a Praça das Rádios Mas vou dobrando aqui à esquerda Passando novamente aqui nesse local onde eu falei que tem um ponto de ônibus Mas vou seguir direto aí Mostrando essa rua E saindo ali em outra praça Uma praça muito conhecida também aqui em nosso Irecê A Praça Ayrton Senna Vamos até lá Uma pista muito boa aqui Um asfalto muito bom aqui nessa rua E é isso aí Você conhece aqui o nosso sertão da Bahia Aí no conforto do seu lar E qualquer parte aí do mundo Leva essas imagens aí pra todos vocês com muito amor e carinho Você que está aí do outro lado Minha gratidão Muita gente aqui de nossa região Que mora aí em São Paulo E em outros estados aí Principalmente em São Paulo Então olha aí Aqui é a cidade de Irecê Cidade mãe aqui da região Então gente Onde você não pode ir Eu levo até você E aí você contemplando aí Através de sua TV Mesmo de seu celular Você aí sentado em sua poltrona E nos assistindo Contemple aí a nossa Irecê Estou chegando já nas proximidades Aqui dá pra sair torcendo Dobramos a direita e já chega nela E é dirigindo aqui com muita atenção E já vou pegar aqui essa rua A direita Aí a esquerda está a praça Ayrton Senna Não vou Dar uma volta aqui por ela Que eu tô Não tô contento Mas vou ficar devendo vocês aí Nenhuma outra oportunidade De mostrar essa praça Aqui é seguindo a esquerda Já é o bairro Boa Vista Mas eu vou seguir a direita aqui Aqui é a Avenida Tertuliano Cambuí Vou seguir aqui a direita Uma grande avenida aqui Liga o centro Ao bairro Boa Vista E até nas proximidades ali Do bairro São Francisco Estão vendo essa água aí Mas não foi chuva Deve ter sido algum vazamento aí E é isso aí A Avenida aqui Tertuliano Cambuí Olha esse canteiro Central aí Muito lindo Muito verde E é isso aí Até o próximo vídeo